Olá, doidas lindas! Vamos começar mais uma live. Essa semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, nós estamos fazendo lives especiais. São terapia coletiva para heroínas. Carol acabou de entrar, Agência Viva, Cissa, Renata. Gente, a Carol é irmã da Elissa Lima, que eu vou estar entrevistando aqui. Daqui a alguns minutos eu vou chamá-la. E depois a gente vai estar conversando com a Tatiana Loureira. E hoje o nosso bate-papo... Gente, eu estou tentando achar uma música aqui, porque são duas mulheres, assim, sabe? Reconhecidíssimas no Brasil, que arrasam e que se reinventaram na pandemia. Gente, você que está nesse momento da tua vida tentando se reinventar. Tem uma amiga minha que me deixou um recado. Cris, quero fazer um curso, quero fazer alguma coisa diferente na minha carreira. Assista, faça parte dessa live coletiva. Juju, entrou aí, Ju. Quando você não... A Ju entra agora, ela sai antes, porque ela é obcecada por esse Clubhouse, tá? Ela é obcecada pelo Clubhouse, Ju. Você me abandonou. Gente, olha, eu vou te falar. Hoje vai ser... Aperta o aviãozinho aqui e convide as doidas, os doidos, para participar e assistir depois a live, para quem não poder assistir agora. Gente, meu irmão Rodolfo entrou. Rô, você nunca... Você não me apoia mais. Eu sinto que você me abandonou, né, Rodolfo? Né? Meu irmão. Ah, Elissa entrou aí, gente. Vou chamar essa mulher linda. Vocês sabem... Deixa eu chamar ela aí. Vamos já começar a conversar, que a gente tem meia hora. Não dá para perder tempo, porque vocês vão aprender tanto com essa mulher. Ontem não foi demais? Com a Dani Suzuki. Se prepara que vai ter mais. Vamos nessa. Terapia coletiva. Não, tentei uma música e não consegui. Vou ter que agora descobrir. Mais tarde eu coloco uma música. Ô, linda! Tudo bom? Tudo bom? Gente, eu amei quando você falou assim para mim. O seu recado no WhatsApp. Cris, como é que entra na live? Eu falei, gente, ela é das minhas. Ela é doida, Saura. Porque eu também não sei entrar em live direito. Eu tive que aprender tudo. Ah, não. Eu falei, não. É na raça, né? É na raça. Ó, eu quero te agradecer antes de você falar qualquer coisa. Gente, eu estou vestida de Elisa Lima. Eu ia falar que você estava diva. Não. Olha, a Carol, linda está aí a sua irmã. A gente foi almoçar. Do nada. Ela me liga assim, eram umas 11 minutos. Ela, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí eu falei, poxa, eu queria ter uma coisa da sua irmã. Ela, está no carro. Ela está cheia de caixas. Menina, eu deixei um recado para você. A minha avó, Geni, que eu coloco muito até no meu livro Doidas no Divã. Ela era costureira. Ela fazia vestido de moiva. Ah, que demais. Não sabia disso. E eu cresci. A alegria da minha vida era, não estou brincando, era quando meus pais viajavam, eu ficava na casa da minha avó, no ateliê pequenininho dela e brincava com os tecidos. E eu acho assim, é uma profissão tão linda, é uma carreira tão linda, é trazer sonhos assim. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Você é linda. Eu que agradeço. Deixa eu falar uma coisa. O seu nome tem um peso. Quando eu falei para as minhas sobrinhas que eu ia te entrevistar, assim, eu já trouxe pessoas incríveis aqui. Eu sempre trago mulheres incríveis. Mas o seu nome... Tia, ela usou uma frase para definir você que eu vou usar aqui. Tia, ela é mega deusa. Tia, ela é mega deusa. Como assim você vai entrevistá-la? Aí eu ganhei pontos como tia, né? Eu já me exibi. Falei, ah, me manda uma das minhas melhores amigas em boca. Imagina, a gente está assim. Nossa, a gente me achando agora. Eu queria me ver com os olhos que as suas sobrinhas me veem. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Que eu conversei hoje com a Carol, na hora do almoço. Ela me falou coisas lindas, coisas interessantes a seu respeito. Ela falou que vocês duas foram... Estudaram no Waldorf. Sim. E no último ano, quando você tinha 17, 18 anos, você tinha que criar algo criativo. E você, com 17, 18 anos, criou um desfile. Foi a minha primeira coleção. A sua primeira coleção. Eu quero que você conta para quem ainda não conhece você. E até para eu te conhecer melhor. E nesse momento, você sabe que a Mackenzie, que faz muita pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa há poucas semanas e falaram que na pandemia, quatro vezes mais mulheres perderam emprego do que homens. Muitas mulheres agora que estamos assistindo, vão assistir depois. Elas foram forçadas, como eu sei que você vai contar para a gente, a se reinventarem. Abrirem novos caminhos. E eu me emocionei com a história que a Carol contou. Sua de ter perdido, de ter recomeçado de novo. Porque as pessoas vão no seu Instagram ver só aquele gamur. Então eu quero que você conte agora, eu vou parar de falar para te ouvir. Como essa menina do Waldorf, de 17, 18 anos, fazendo a primeira coleção, desfile, se torna uma das estilistas mais reconhecidas do Brasil. Quanto pouco da sua história? Estou me achando agora, depois dessa prefeitação. Eu acho que como qualquer pessoa, a gente tem que se apaixonar por aquilo que a gente faz para dar certo. Eu acredito muito nisso. E desde pequena, assim como você, eu tinha uma avó que fazia isso. Minha avó, dona Neném, ela era costureira. E ela fazia vestido de noiva para a cidade interior de Minas Gerais, de conselheiro Lafayette. Ficava uma hora de BH. E era lá que eu passava as minhas férias de verão, meio do ano. Eu era sempre lá com a minha mãe, enfim, com a minha irmã. E eu ficava encantada quando eu via a minha avó transformando aquele pedaço de tecido em uma roupa incrível, maravilhosa. E eu queria ajudar, eu queria mexer. E minha mãe nunca deixava, porque criança, né? De 5, 6 anos, mexia em agulha, máquina, era tudo perigoso. E minha mãe não deixava. E aí eu ia lá, escondida, mexia na máquina, costurava. Até que minha avó falou assim, você quer mexer? Então você mexe direito, para não estragar minhas coisas. E ela começou a me ensinar. E eu comecei a aprender com 8 anos. A mexer na máquina. E aí eu passava, ela me deixava mexer no ferro. Ela me deixava mexer em tudo. E assim, o lado da Waldorf, né? Que é um super colégio voltado para essa parte artística. Para você ter noção da grade semanal. 9 horas de aula, era só de arte. Então a gente tinha uma grade bem ampla de artes. E era assim, desde aquarela, trabalhos manuais, que é tricô, crochê, que menino faz também. Que é super diferente para um colégio. Até perspectiva de... Enfim, tudo relacionado à arte. E aí era, acho que, mais do que natural eu ir para esse caminho. Porque desde pequena eu desenhava bolsa, desenhava sapato. Fazia o look combinando. Montava meus caderninhos. Minha mãe tem isso tudo guardado até hoje. Eu dou risada. Ela está fazendo um museu lá na casa dela. Que lindo! E aí foi meio que meio automático. E na Waldorf, no último ano, a gente é obrigada a fazer um TCC. Assim como na faculdade. Só que para você engatar numa faculdade, eles exigem esse TCC voltado para uma coisa que você tenha vontade de fazer. Como faculdade. E eu queria sempre, quis fazer moda. E já tinha feito vestibular nas faculdades de moda e tal. Então era certo que era isso que eu queria. E aí eu decidi fazer um TCC com a parte toda escrita, tal, teórica. E também com o desfile. E aí eu fiz 10 looks. Botei todas as minhas melhores amigas da série. Da série abaixo, da série a... Tudo para desfilar. E foi um bafafá no colégio. Eu lembro que a gente se divertiu horrores. Mas assim, quando chegou a semana do desfile eu estava nervosa. Porque era uma puta responsa. Todo mundo querendo assistir. Os namorados das amigazinhas. Toda aquela coisa. E você costurou... Você criou todos os looks. Eu que costurei todos os looks. E criei todos os looks. E foi assim que eu fiz meu primeiro desfile. Foi nessa... Despretensão. Mas assim, carregado de muita emoção. Foi bem legal. E aí, assim... Porque... Eu sou de São Paulo. E até na época que eu escrevi Divas no Divã, quem fez os figurinos do Divas no Divã, na época, não sei se você lembra, era o Rogério Figueiredo. Ele saiu. Lógico. Eu tive aula com ele. A minha família... Eu tenho orgulho, assim... A minha mãe, meu irmão, investiu no ateliê dele. Lembra, na Doa Fogo? Ele é demais. Ele é demais. Ele é muito amigo nosso. Ele agora parou. Ele sumiu do mapa. Mas o Rogerinho... Eu lembro que eu falei... Bom, na época, assim... Eu era uma escritora de teatro. Que queria criar uma peça doida sobre o universo feminino. Ele estava começando. E aí, a gente se encontrava em casa. E eu falei assim... Rogerinho, você que vai fazer meus figurinos. Porque eu não tenho muito dinheiro. Ai, que demais. Aí, eu falei assim... Bom, você é Divas no Divã? Mas o que eu lembro, naquela época... É... Como é competitivo o seu mercado. Muito. As histórias. Fala como... Se você pudesse, né? Acho que muitas mulheres aqui... Até amigas minhas que eu sinto estão assistindo. Até gente que é ligada em moda. Que isso é uma terapia coletiva, né? Se você está nesse grupo de terapia de mulheres agora. Falando, poxa, eu quero me destacar no meu mercado. Independente de ser moda. Tá? Qual o seu conselho, vamos dizer... Vai, o top three secrets. Os três maiores segredos. O que você fez para destacar? Porque eu vi, naquela época... É muito competitivo o seu mercado. Não só muito competitivo, como as pessoas... Elas... Só vem o glamour, né? Da moda. E não vem a relação que é a moda. E a grande verdade é que... É muita gente tentando conquistar o mesmo espaço. Isso é a bola da vez, né? E eu acho que o mais difícil é manter uma constância. Porque, assim... Ser a bola da vez, né? A fulano usar, a ciclano usar. E você aparecer por uma semana, aparecer por um mês. É muito fácil. Agora, você se manter constante, eu acho que é o mais difícil. E, assim... O que eu sinto, assim... Depois de maturidade, de um tempo de estrada aí... É que, assim... Sempre vão copiar você. E você está sempre tendo que se reinventar. Sempre tendo que inovar. Sempre tendo que deixar isso de lado. Porque, assim... A grande verdade é que o fato de te copiarem... Você não tem que ver isso como negativo. E sim como o lado positivo da coisa. Quer dizer que você está mandando bem. Quer dizer que você está fazendo alguma coisa direito. Porque se estão te copiando é porque você fez alguma coisa bacana. E tentar sempre estar se destacando. Porque sempre vai ter alguém atrás. Ou com algo novo. Ou com algo mais legal. Ou com a cópia mais avançada do seu. Então, assim... Eu acho que a grande verdade é que eu sigo muito meus instintos. Eu tento ser o mais verdadeira possível com aquilo que eu acredito. E o que eu gosto. E, assim... Eu tenho uma coisa que é muito positiva. É de sempre olhar o lado positivo das coisas, sabe? E não deixar essa parte negativa influenciar. Então, se eu posso dizer alguma coisa... É tentar sempre ser fiel ao que você acredita. Porque eu acho que é o que me leva pra frente, sempre. E, Elisa, deixa eu te falar. A sua criatividade é uma coisa... Eu, como terapeuta, estudando psicologia a minha vida inteira... Conta do que aconteceu com você na pandemia. E como você se reinventou. Quer dizer, você fazia... E ainda faz vestidos de luxo, de noiva. Uma das top fashion designers nessa área no Brasil. E aí, você cria esse modelo. Essa coisa couture chiquérrima. Que não sei se vocês estão vendo, gente. Eu não sou modelo, não. Mas tá dando uma vela modelo. Mas super confortável. E aí, a sua irmã fala assim... Pera lá, que a minha irmã também cria joia. Eu falo... Gente, o seu marido... Eu quero fazer... Eu dou terapia de graça pra ele. A sua mente é tão criativa. Eu já sei o que ele passa. Fala pra ela. A Cris, a tia Cris... Fala que conversa com você. Porque a sua criatividade... Você não deve parar. Você criou isso, cara. Aqui, estamos de irmã gêmea hoje. Meu, só que você não vai acreditar. Eu queria fazer a unha. Mas sabe aquelas que querem economizar pra fazer a unha? Porque eu só vou viajar no sábado. Sabe assim? Deixa eu segurar. E olha como tava a minha unha hoje aqui, ó. Ó, essa aqui quebrou. Encaixa igual uma louva. Olha isso. Aí, na hora que ela me mostrou... Eu pensei assim... Gente, essa sua irmã é doida. Eu já amei. Mas onde eu vou fazer... Como isso vai me ajudar? Gente, ajudar não. Olha isso. Me salvou. Encaixou. Olha que lindo que ficou. Não, eu fiquei com a liceira. Olha aqui. Quebrou. Eu também tô com a minha, ó. Não. Tá com a dourada, eu tô com a prata. Não. Meu, muito obrigada. E eu quero que você... Gente, vocês viram que eu virei Instagram mesmo, né? Roupa, tô ganhando. Eu tô me sentindo mesmo. Tem que ter o lado positivo dessa exposição, né, amiga? Elisa, me fala uma coisa, meu. Não. Como você criou isso? Isso já existe? É uma cópia? Não. É uma cópia aperfeiçoada de alguém? Como é que você cria? Como é que entra? Eu quero entender no seu cérebro. O que você tava fazendo pra criar isso? Eu vou te falar. A grande verdade, assim, tipo... Não respeito do que você me fez. Eu não acredito nada que nessa vida é criado, tá? Eu acredito que tudo nessa vida é copiado. A gente, às vezes, tem a... Enfim, acredita e fala, ah, eu criei isso. Mas a grande verdade é que você não criou isso. Isso tá, de algum jeito, no seu subconsciente. E a gente edita de algum jeito. Você pode fazer isso consciente. Com uma referência que foi ali colocada na sua frente. E a gente fala assim, olha, edita isso. Ou no subconsciente, que é aquela coisa que a gente vai guardando. E numa hora, pum, né? Vai lá e pá. Joga isso no papel e fala, nossa, eu criei. Mas na hora que você vai ver mesmo, isso tá lá, guardadinho. No fundo do baú, mas tá, entendeu? E eu acho que essa unha, por exemplo, é um exemplo muito clássico disso. Eu tava no Metropolitan Museum, em Nova York. No casamento de uma amiga minha. Foi em 2016, se eu não estiver errada. Que foi o casamento da Camila. Uma super amiga minha. Que eu fiz o vestido dela de noiva. E a gente foi visitar o Metropólito. Tava eu, o Léo, meu filho. E a gente viu um quadro que tinha... A sua amiga foi casar em Nova York, é isso? Ela mora em Nova York. Ela é broker lá. Eu precisava de melhor. Minhas amigas eram casadas na moca. Não, foi o primeiro internacional que eu fiz. Essa minha amiga, ela é foda. Foi, eu fiz no Hamptons. Eu achei muito chique. Foi? Pois é. E aí, eu tava lá vendo os quadros. Enfim, tava... E eu vi um que tinha uma unha assim. Pintada de metalizado. Eu não sei se era um anel ou o que que era. Mas era uma mão. E na mão tinha uma das unhas que tava metalizada. Meio que, tipo, dava a impressão que era um metal. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Até fotografei o quadro lá e ficou, entendeu? E aí, uma hora que veio, veio. E eu pirei, né? E comecei a fazer. Aí, eu queria fazer pra todos os dedos. Mas, assim... Tem que me colocar dentro de uma casinha. Aí, o joalheiro, né? Porque eu não faço. Eu não tenho o dom de soldar. Aprendi na Waldorf, mas não sei fazer. E aí, ela... Ela ataca. Ele falou, minha amiga, não. O grande não vai dar certo. Ó, você tem que fazer pra esse dedo e pra esse dedo. Entendeu? Entendi. Então, ele me bota o limite. Porque, senão, a cachola vai a milhão, assim. E vem cá. Eu já vi a Ju perguntando. Uma outra perguntou. Vende aqui na Flórida? E vende na Bossa. Na Bossa. Lá em... Em Miami. Em District, em Miami. Minhas parceironas daí, de Miami. Então, fiquei mega feliz. E essa parceria veio por causa dos moletons. Que eu não fazia. E comecei a fazer na pandemia. Que é a primeira coisa que você me perguntou. Inicial. Vamos virar. Igual a minha tia de viriseira muambeira do Paraguai. A gente vai ser muambeira da Elisa. Trazer isso aqui. Vou vender. Vou vender aqui de casa mesmo. Chega. Não, mas é uma super peça. E pra vocês que estão ganhando em dólar. Vocês estão tudo chique aí. A gente tá na merda, né? Porque o dólar só sobe aqui no Brasil. Mas, pra vocês, é bichinho. É tipo, baratinho. Aqui custar 500 reais. Pra vocês, vai fazer as contas. Não sai nem 100 dólares. Aí, ó. Não, lindíssimo. Lindíssimo. E deixa eu te falar. Como foi... Eu lembro quando a gente se conversou um pouco pelo WhatsApp. Porque hoje em dia é celular. E me tocou muito. Eu vi muito o seu coração. Quando você... Eu falei assim. A sua irmã falou que você teve que se reinventar. E eu lembro que você me falou assim. Eu tenho um time. Eu ficava preocupada muito com eles. Conta um pouco o que aconteceu com você na pandemia. Porque as pessoas não entendem. Você não era só você que tá... Eu acho assim. De muitos business, você foi um dos mais afetados. Você trabalha com eventos, com noivas. E você... E eu lembro que você não falou de você. Eu perguntei sobre você. E você me respondeu a preocupação, o carinho, o amor que você tem pelo seu time. Que isso foi a coisa mais difícil. Fala um pouco sobre isso. Porque muitas pessoas estão nos ouvindo, Elisa. Estão passando pela mesma coisa. Estão passando pela mesma coisa. Elas precisam se reinventar. De um lado ou de outro, né? Ou estão do lado do time, ou estão do meu lado. Mas sofrem de algum jeito. Acho que o mais punk pra mim é que eu tenho muito amor por aquilo que eu faço. E a gente, quando se envolve com eventos, né? Que é o meu caso. Quando a gente faz vestido de noiva, a gente é uma partinha dessa cadeia de eventos, né? Eu me dediquei a fazer vestido de festa, eventos. Então eu faço desde de noiva, madrinha formanda, noiva. Todos esses segmentos. Então a minha mão de obra é uma mão de obra muito especializada, né? Eu contrato costureiras que são costureiras que têm já idade. Porque são as pessoas que têm mais o quê? Know-how. Tem mais, né? A carimba. Porque hoje em dia, se você entra pra uma produção em massa, de malharia, você não vai adquirir essa delicadeza pra trabalhar com tecido fino, pra fazer uma coisa tão específica que é um vestido de noiva. E essa mão de obra é uma mão de obra muito difícil de se achar e de você montar uma equipe. Então assim, desde a costureira, que tem 65, 70 anos, até a bordadeira, que tem não sei quantos anos de bordado de mão. Bordava desde que tinha 8, 9 anos, né? Pra sustentar a família. E que foi crescendo na vida. Até a minha modelista, que por exemplo, teve filho com 15 anos. E hoje tem o menino dela mais velho formado, advogado, casado, trabalhador pra caramba. Então eu tenho muito orgulho de ver essa família que elas constroem devido ao trabalho delas. A guerra, né? O dia a dia que é tão sofrido e puxado. Então assim, a gente forma uma família lá dentro, né? E a minha família, ela consistia de 25 pessoas. Entre costureiras, bordadeiras, arrematadeiras, passadeira, faxineira. Então a gente tinha um time de 25 pessoas no início da pandemia. É lógico que eu não consegui manter todo mundo, né? Adoraria ter mantido essas 25 pessoas. Mas assim, a gente tinha um encaminho fantástico, né? Porque os casamentos estavam acontecendo, as festas de final de ano, tudo acontecendo. E do nada isso secou, né? Eu fui pra um faturamento zerado de festa. Que foi em março. Então em março eu me vi sem absolutamente nenhuma cliente. Eu não fechei absolutamente nada. Se eu falar pra você que eu não vendi nada, eu vendi 5 mil reais no mês de março. E aí eu vi a situação realmente muito complicada, né? Porque não só eu liberei as meninas pra ficarem em casa. Pra elas não terem que ir trabalhar. Elas estavam trabalhando de casa. Porque muitas delas tem máquina em casa. A gente consegue manter essa dinâmica e tal. Mas tem uma hora que não dá, né? Que você precisa estar junto. Que você precisa explicar pra costureira. Olha, eu quero desse jeito. Eu quero assado. Então elas começaram a querer também trabalhar. Porque elas precisavam do dinheiro, né? Por mais que elas estiverem tendo o auxílio. O auxílio era muito menor do que o salário que elas ganhavam lá. E a gente começou a ver que se a gente continuasse só com o foco de festa. A gente não conseguiria manter todo mundo. E muito menos pagar as contas. E aí foi que me deu, assim, essa louca. Esses 5 minutos. Porque a gente fica sem dormir. Porque você fica pensando na família. Na bebê, né? Nisso, naquilo. Não é que acabou de ter bebê e voltou de licença da maternidade. Como é que ela vai fazer pra dar? E é inerente. Você não consegue simplesmente fechar os olhos. Colocar a cabeça no travesseiro. E putz, vou dormir tranquila. Não existe isso. Pra quem, né, tá ali na multa todo dia. E aí eu falei, pô, vamos ter que mudar o foco. E foi que, assim, eu falei, ah, eu vou fazer o que eu tenho vontade de usar. Eu tô indo, né? Da casa pro trabalho. Do trabalho pra casa. Não tem nada social. Eu não consigo fazer nada. O que eu quero fazer? Eu quero fazer roupa pra ficar confortável. E aí foi que eu comecei a fazer esses conjuntos de plush. E eu já tinha trabalhado há muitos anos atrás com plush. E aí me deu uma maior vontade de usar os plush. Sabe aquela nostalgia? Eu queria aquele conjunto de plush que eu usava há 10 anos atrás. Que era... Momento de pandemia, né? Total. Eu lembrei da Juice Couture. Quem não teve um conjunto da Juice? E eu adorava aquele plush. Aí eu fui atrás, comprei. E comecei a produzir. E foi assim que saiu essa coleção de plush. E foi o que pagou as nossas contas durante 6 meses. Foi realmente as nossas clientes lindas, maravilhosas. Lá, encomendando. Falando, eu quero dar pra fulana. Eu quero dar pra ciclana. Porque assim, você sai de um faturamento que você tá acostumado a faturar vestido de 3, 4 mil. Pra conjunto de 400, né? Então você tá falando de... E as minhas funcionárias estavam treinadas pra fazer um vestido por semana. E elas tinham que fazer 5, 6 conjuntos por dia. Então você muda totalmente o foco. E é tudo muito rápido, né? Fica, eu quero que você compartilhe comigo. Eu tô curiosa. O dia que você chegou pro seu time e falou, gente, é isso que nós vamos fazer. Elas acharam que eu tava louca. Eu só sei porque você foi convidada pra ir aqui no nosso divã. Elas realmente acharam que eu estava louca. Mas a hora que elas realmente tiveram certeza que eu estava louca, lá foi a hora que eu cheguei com um saco, um saco, você imagina, desse tamanho, maior que eu, de pluma de ganso. Com o Brasil em 25 graus. Falando, a gente vai fazer casaco de pluma de ganso pro inverno. Elas olharam assim pra minha cara. Eu falei assim, gente, vamos fazer o quê? Daqui a pouco vem o frio. Tem que fazer casaco, porque vestido a gente não vai vender. Aí a gente foi aprender a fazer casaco de frio, que a gente nunca fez. Porque sempre o que a gente faz? Viaja e compra. Quem que vai viajar e comprar? Então eu falei, eu vou aproveitar essas minhas amigas loucas que adoram casaco, né? Quentinho, confortável, lindo e maravilhoso. E vou fazer o quê? Vou fazer eu. Peguei meu casaco Moncler lindo e maravilhoso. Destruí ele inteiro, né? Abri ele inteiro pra descobrir como fazia. E a gente começou a fazer casaco de pluma, de ganso. E aí a gente vê que nada na vida é impossível. Tudo é possível. Você só precisa ter força de vontade pra fazer. É óbvio que no primeiro, segundo a gente, meu, levou uma ao baile. Mas no terceiro já tava lindo e maravilhoso, entendeu? E é assim. Elissa, quem te deu? De onde você tirou essa força? Boa pergunta. Eu acho que sim, eu falo assim, pela minha irmã, né? A hora que o bicho pega, a gente fala, cadê a força da dona Sueli, que é a nossa mãe? Mãe é mãe, né? Ela me deu exemplos maravilhosos pra superar. Acho que qualquer coisa na vida que eu possa ter, eu sempre me inspiro nela. Porque ela é, nota um milhão. E acho que é assim. A gente fecha os olhos e fala, o que ela faria? Eu não posso ser menor, né? Não posso ser menos que ela. Eu tenho que ser ela. E aí a gente encara e vai, porque eu me sinto meio que uma mãezona desse time, entendeu? Que a gente tem que fechar os olhos e falar, puta, se não vai por bem, vai por mal. Vamos embora. De algum jeito, tem que ir. Que lindo. Olha, eu queria ficar conversando com você assim. Eu vou te convidar de novo, porque você tem muito o que compartilhar. Nossa, me emocionei. Você falou da sua mãe, até porque a Carol mostrou a foto da sua família. Ela é... E a sua voz chiquérrita, né? Dona Constança. Ela é Dona Constança, mas todo mundo só chamava ela de neném. Neném, não. Constança é porque a pessoa nasceu pro luxo, né? Não, Constança. Não existe uma Constança que é o primo. A Dona Constança tá entrando. A pessoa já até abaixa, começou com uma raiz. Sim, senhora. Só pelo nome, né? Mas que lindo, que força. Bom, eu amo a sua irmã. Na hora que ela falou de você, aí as minhas sobrinhas gritaram que você é mega, Deus, acho que tem que usar esse nome, né? No seu Insta. Gente, eu juro que eu queria me ver como elas me veem. Mas eu juro, carne e osso. Eu quero, assim, uma coisa que você falou, que é muito lindo. Você fez assim, qualquer pessoa no meu lugar não dormiria. Quando você viu as pessoas que trabalhavam pra você, né? As pessoas que tinham acabado de ter filho, aquelas que estavam senhoras, que poderiam perder o emprego. Mas eu quero dizer que não é todo mundo que pensa assim. Tem pessoas que despedem, mandam embora e dormem numa boa. Então, que Deus abençoe teu coração. Que a gente precisa de mais líderes. Compassionate leaders, né? Como fala muito aqui nos Estados Unidos. Líderes que têm compaixão, como você. Eu tava aqui falando pra você. Eu vi as pessoas, né? Falando que trabalham com você aqui. Ela tem um coração humilde. Ela é linda. Então, assim, que Deus abençoe. Porque eu me emociono. Porque eu acho que o Instagram, ele passa uma ilusão, né? E eu sei que não dá pra gente entrar nessa história. Mas a sua irmã falou que você abriu uma marca, largou, teve que começar tudo de novo. Tudo de novo. Então, depois, um dia eu quero entrar mais a fundo nessa história tua. Então, assim, você é uma guerreira. Você é um exemplo. Você, que Deus abençoe você. Tudo que você fizer, prospere 10 mil vezes mais do que você imagina. Ah, obrigada, Cris. Obrigada por me dar... Me dar palavra aqui. Me dar espaço. Não, eu gostaria que você encerrasse realmente nessa terapia coletiva. Eu vi até uma amiga minha que tá aí, a Mith, que ela me deixou esse recado, sabe? Eu quero fazer um curso, de repente, de psicologia, me reinventar. Eu também tô. Eu amo estudar. E tem um momento agora que eu tô na minha vida, que eu cheguei aqui, meu filho tá na escolinha, tá bem? Eu tô assim, Deus, eu quero aprender mais. Eu quero... Eu acho que... E você é esse arquétipo de mulher, né? Que se reinventa. Que tá no museu e vê uma foto e se inspira e anos depois cria algo, né? Eu acho que nós temos essa capacidade linda de criar, de recriar. Criar não apenas carreiras novas, produtos, mas relacionamentos novos, né? Quantas pessoas estão se reinventando. Então, assim, uma mensagem pra todas as heroínas que estão nos assistindo agora que querem se reinventar. E que nesse momento de pandemia, né? Como eu falei, às vezes estão se sentindo pra baixo. Que conselho você dá pra elas? Ai, que... Assim como elas, tem dias que a gente tá uma merda, que nada funciona. Mas que importante, eu acho que, pelo menos pra mim, é sempre olhar o lado positivo. A gente pode sempre olhar o copo pelo lado cheio, pelo meio lado cheio, né? O meio vazio. Eu sempre escolho olhar o lado meio cheio. Porque é meu isso, sabe? De olhar o futuro sempre mais bonito e sempre desejar que ele seja melhor. E se eu não fizer a minha parte, se eu não tentar melhorar, me melhorar, melhorar o lugar onde eu trabalho, o ambiente onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. Se eu não tentar melhorar alguma coisa no meu dia, não sou eu. E eu acho que se eu não conseguir colocar isso pra frente, né? Da gente sempre tentar olhar o lado positivo e melhorar aquilo que a gente tá incomodada, a gente não vai ver a mudança. Então, eu sou muito de fazer, sabe? Eu sou mão na massa. Eu não sou daquelas que se senta e espera. Eu não consigo. Isso me dá até nervoso. Eu vou lá e pego e faço. Então, eu acho que é a melhor coisa. Pra quem tá com vontade de fazer o curso, não espera. Vai, faz. Eu acho que não existe errado. O que existe é o medo de errar. Então, assim, se você não fizer, quem vai fazer por você? Então, faz. Se joga. Se você errar, você começa. Né? Não tem hora pra começar. E eu acho que isso é pra quem tem 5, pra quem tem 80. É, assim, importante começar. E a gente pode fazer melhor. Sempre. Eu amei isso, gente. É doida a notar aí. Não existe o errado. Existe o medo de errar. Nossa. Muito obrigada, doida linda. Obrigada a você, querida. Quando eu for aí em São Paulo, eu te dou um abraço bem gostoso. Assim, todas imunizadas, abraçadas. Eu não vou nem abraçar, acho que eu vou agarrar. Deus abençoe você, ó. Quando fizer o evento aqui em Maura. Come, conta com a gente. Tá bom? Ai, não vejo a hora. Vamos almoçar. Combinado? Vamos sim. Um beijo. Tchau, querida. Um beijo enorme. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que linda. Eu não sei como... Eu sou igual você, amor. Eu não sei como te tirar daqui. Ah, ela saiu. Gente, eu tô apertando o botão. Fala que mulher linda. Mega deusa, como a minha sobrinha falou. Mega tia. Como você vai entrevistá-la? Ela é mega deusa. Ela é mega deusa. Agora vocês sabem por quê, né? O que faz ela ser considerada uma mega deusa? Não é só o que a gente vê no Instagram. Aquelas fotos lindas. Os modelos dela. Mas esse coração de ouro lindo. E que se vocês conhecerem essa irmã dela, Carol, que eu tive a honra de conhecer aqui e tá me tornando amiga, querida, é igualzinha. Nossa, Carol, que irmãs vocês são, né? Lindas, lindas, lindas. E vamos continuar com essas megas deusas. Vamos continuar com essas megas deusas. E eu vou chamar agora pra entrar no nosso bate-papo na nossa terapia coletiva. A mega deusa, a heroína, a Tatiana... A Tatiana tá aí, gente. A Tatiana Lorena tá aí. Tá aí, né, doida? Gente, essa mulher... Sabe aquelas rasteirinhas? Aqueles sapatos? Aquelas rasteirinhas? Ela também... Eu já participei de uma live na página dela. Gente, eu queria tanto uma música legal. Eu acho que começar sem música... Ai, a Tati tá aí, maravilhosa. Eu já vou chamar ela pra entrar, porque essa mulher, ela tem tanto... E o pessoal falou, Cris, tenta ficar uma hora, porque é o tempo que eu assisto essas lives. Então, eu tô tentando, doidas. Tô tentando. Pera aí. Deixa eu chamar. Entrou. Entrou. Ai, linda! Você sabe que, assim... Eu já sinto assim que você é minha amiga de anos. Sabe aquelas amigas de infância? Eu falo que a gente já é amiga de fazer xixi de porta aberta. Eu ia falar cocô, mas eu resolvi falar xixi. Você sabe que a minha filha de 15 anos, hoje, ela tava tomando banho? E eu ouvindo ela rindo, eu falei, nossa, que doida. Minha filha rindo no banheiro. Ela coloca... Ela tem uma melhor amiga, assim, que inclusive tá vindo da nossa cidade, que eu morava sexta-feira, e passa a semana inteira aqui com a gente. E ela põe o telefone e toma banho com a amiga rindo. As duas conversando. Eu falo, filha, dá 15 minutos, 20, toma um banho. Ela, não, é que a gente tá... Então, nós somos amigas de faz xixi de porta aberta. Essa é ótima. Tá linda. Olha, obrigada por ter aceitado. Eu sei como você é ocupada. A ideia, realmente, quando eu criei essa proposta de fazer uma terapia coletiva da gente, nesse momento que a pandemia parece que piorou, principalmente no Brasil, e as mulheres estão assim, não, como assim? E que nós somos realmente... Eu brinquei com essa história da Mulher Maravilha, mas eu pedi desculpa, porque eu sou uma terapeuta que por anos quis aprender como me libertar e libertar outras mulheres desse arquétipo, desse complexo. E você que é psicóloga também. Eu falei assim, poxa, não é só um complexo? Pode ser um complexo, óbvio, mas é um arquétipo também, é uma força. Porque a gente teve que encontrar ultrapoderes nessa pandemia, para sermos professora dos nossos filhos, enfermeira da família, terapeuta da amiga que surtou mais com a gente, mulheres agora tendo que se reinventar. Total. E você está totalmente se reinventando. E o que eu mais amo em você, né? Eu falei isso na mensagem que eu te deixei, mas você é muito... Aqui nos Estados Unidos, a gente fala assim, she's raw and real. Você é raw and real. Você é nua e ver... Você é crua, né? Crua. Você é crua e real. Eu adorei essa expressão. Raw. Raw. E é, e isso é lindo, porque tem uma hora que você não aguenta, mas como é que você está? Ah, isso é bem. Não. Sabe? Tem momentos na vida... Fala pra gente... Fala pra mim, assim, o que mais pegou nessa pandemia pra você? E como você começou a se reinventar? Cris, deixa eu fazer um parênteses. Quando você falou assim, a gente vai fazer uma terapia coletiva. Essa semana foi tão difícil, foi tanta coisa que eu falei, lógico, Cris, na minha cabeça. Iam ter várias mulheres juntas aqui ao mesmo tempo. Falei, ai, que bom, vou ficar lá quietinha. Aí eu entrei um pouco mais cedo e aí vi, né, aquela outra mulher maravilhosa você conversando com ela. Eu falei, não, não vou ter várias mulheres, vai ser só eu. Não. Deixa eu te... Olha, eu vou te contar... Eu tô até de calça de pijama. Não. Eu falei metade pijama, metade roupa. Eu tô com meu pijama. Eu tô com meu pijama. Sabe o que eu quero te falar? Você vai... Eu vou confessar, tá? Eu sei que você é terapeuta também, você vai me ouvir, as outras terapeutas estão aí. Porque mulher, a gente é de doida, como é que é? De terapeuta e louco, todo mundo tem um pouco. Coisa. Menina, sabe por que eu falei isso? Porque a ideia era fazer no Clubhouse. Só que eu sou doida, eu tenho medo de tecnologia. Eu não aprendi a entrar no Clubhouse. A Carol que tá aí, que ia me ensinar. A minha filha de 15 anos, eu falei hoje numa live louca, mas é verdade, a minha mãe, ela morre de medo de inglês. O inglês dói na minha mãe. Eu tô numa mesa de jantar, e a gente tá num restaurante, aí o cara fala assim, What are you going to order? Quem vai pedir? Minha mãe fala assim, Ai, Cris, pede pra mim. Eu falo, Mãe, é só inglês. Por que que essa dor física, ela faz assim, ela tem medo. Eu tenho isso com tecnologia. Então a ideia, e eu vou fazer no Clubhouse, já estou anunciando, nós vamos fazer terapia coletiva, começando não semana que vem, que eu vou levar meus filhos pra viajar, assim, pra vários lugares, que é férias deles, né? Mas na outra semana, a gente tá começando. Então a ideia era estar você com várias mulheres. Então eu vou te convidar de novo. Tá tudo certo. E o Clubhouse não tem rosto, eu sou uma pessoa visual. Então eu acho ótimo. Porque fazer terapia sem rosto, não dá. Você pode até fazer sem estar presencial, mas sem rosto, não dá. Agora me fala, o que que mais pegou nessa pandemia pra você? Nossa, Cris, foi tanta coisa. Não sei nem te falar o que que mais pegou. Eu acho que... Eu acho que tiveram momentos, né? Como todo mundo na pandemia, eu acho que tiveram fases. Eu sou uma pessoa muito voltada pra ação. Escutei a outra heroína falando antes de mim um pouquinho. A Elisa. A Elisa. Então quando tem um problema, isso é de mim. Eu já venho com a solução junto. E eu fui assim, boa parte do primeiro ano da pandemia. E eu acho que chegou no final, veio uma exaustão, até naquela nossa live que eu falei pra você que eu tava exausta. chegou uma exaustão que eu falei, cara, como é que eu vou continuar? E o problema é o seguinte, né? Quando você é líder, né? Quando você tem uma equipe, quando você, enfim, tem pessoas junto de você, né? Eu lembro que na outra live eu falei pra você que eu não era líder. E você falou, Tati, claro que você é líder. Aí eu desliguei a live, eu falei, caramba, por que que eu me auto-saboto desse jeito, né? A gente se auto-sabota, a gente nem percebe. Mas eu acho que sim, quando a gente tá, né, coordenando um monte de gente, a gente sim tem um papel de liderança. E eu sempre falo, pra todo mundo que trabalha comigo, eu falo, gente, nós temos que ser amortecedores de quem tá abaixo da gente. Eu acho que, assim, a liderança pra mim é você poupar quem tá abaixo de você e não sobrecarregar. Eu enxergo muito desse jeito. Na minha vida eu sou igual. Então, assim, eu como líder, eu tinha que amortecer todos os problemas pra passar pra minha equipe. Porque se eu passasse todo o estresse que eu tinha tido, né, tudo que aconteceu comigo e passar pra eles, eu ia ter uma equipe estressada, que mesmo assim ficou estressada, independente de, né, da gente poder amortecer. E tá toda a minha equipe aqui. Ai, tô adorando ver vocês 10h30. Eu sei que todo mundo dorme cedo, tá todo mundo aqui fazendo serão. Mas eu acho que, é... Então eu tive que lidar um pouco com isso, assim, saber amortecer. Só que quando você amortece, a conta vem. Entendeu? É que nem quando, né, a conta uma hora chega. E essa conta uma hora chegou pra mim. Eu fiquei muito exausta. Eu nunca tive depressão na minha vida. Eu nunca tive, assim, eu passei por muita coisa na minha vida. Eu nunca tive nada físico, né? Assim, uma tristeza. Porque a gente sabe que acontece em vários momentos da vida. Mas depressão nunca tive. Eu até tava comentando com alguém. Eu falei, eu já tive... Eu sou rodeada por muitas pessoas que têm depressão na minha família. E eu não sabia... Por mais que eu tenha feito psicologia, né, é muito difícil quando a gente passa por algo. E chegou o momento da pandemia que eu tava, assim, presa no meu corpo. Eu tava exausta, cansada, triste. Eu não conseguia ficar com os meus filhos direito, brincar com os meus filhos. Eu sou muito brincalhona. E aí eu falei, eu tô com alguma coisa. Foi o momento que eu falei... Foi o meu momento de burnout, sabe? Que eu precisei buscar ajuda. Precisei realmente... Eu não tomo remédio nem pra dor de cabeça, tá? Eu sou... Eu quase não tomo remédio. Até porque eu esqueço. Sou bem esquecida. E foi o momento que eu realmente precisei recorrer. Cheguei a tomar um mês de remédio. Depois eu esqueci, parei de tomar. Mas... Eu esqueci porque foi no final do ano. Fui viajar, esqueci o remédio. Depois eu parei. E aí ela já tinha dado um remédio que era bem fraco e aí eu tomei metade. Aí minha psicóloga falou, Tatiana, mas isso aí é um floral. Eu falei, eu não sei se é floral, tô tomando. tá tudo... E as coisas foram se endireitando. Mas assim, foi muito difícil porque realmente eu tinha que continuar. Eu tinha um negócio. Tenho um negócio. Eu tenho três filhos. Então assim, não dá pra você jogar a toalha quando você tem tanta gente em volta. Qual foi o seu maior medo? Nesse momento que você deu essa caída. Cris, eu não sei te falar qual foi o meu maior medo. Eu sempre... eu me coloco um pouco a tela mental que eu faço quando estou nessas situações. Não é nem uma tela mental, é uma tela do horror. Sabe quando você vai... Olha a Cami. Oi, Cami. Sabe quando você vai atravessar uma piscina e você prende a respiração? E aí você tá prendendo a respiração e você fala, putz, será que eu vou conseguir chegar até a outra ponta? Nesse momento eu me senti mergulhada numa piscina sem ar sem saber se eu ia conseguir bater no final. Sabe? Sem saber se eu ia realmente conseguir cumprir com os papéis que eu tinha que cumprir, tocar a minha equipe, tocar meus filhos, entendeu? De certa forma. Foi muito angustiante. Eu sou muito animada. Agora, você sabe que eu acho que foi o meu maior medo? Você vai falando, você vai lembrando, né? Meu maior medo fosse que eu não voltasse a ser eu mesma. Porque eu mesma, eu sou muito pra frente, sou muito animada naturalmente. Não é porque eu me forço, é porque eu sou desse jeito. Mas nesse momento eu falei, gente, será que eu vou voltar a ser aquela Tatiana? Eu não tô mais me reconhecendo. Sabe? Quando você não acha mais graça de nada, quando seus filhos fazem piada, você fala, gente, para com isso, vamos fazer o que tem que fazer. Você já não tá com paciência de nada. E eu falei, cara, eu não sei se eu vou conseguir voltar a ser eu mesma. Você vira tiera assim, né? Todo mundo tem uma tia, uma dona, tiera assim, gente, eu pareço a tiera assim. Era aquela chata que acabava, né? Aquela tinha que ser mais ou tava chata a ser se torna. É isso. Esse acho que foi o meu maior medo foi isso. Sabe? Olha a Rita. Olha, tem umas pessoas tão queridas que me acompanham sempre aqui. A Rita também é uma outra lutadora, uma cliente nossa também que passou por uma história bem forte e foi compartilhando com a gente. Eu falo, Cris, eu topei participar aqui porque eu acho muito importante compartilhar. Eu acho que quando você pode nomear, né? A terapia basicamente é isso. Quando você nomeia o que você sente, parece que aquilo se resolve só pelo simples fato de você nomear. Então, assim, pra mim é muito importante. Amo, sabe, poder nomear, poder botar pra fora, poder trocar com outras pessoas. Muitas pessoas me ajudaram nesse momento falando, Tati, é assim mesmo. O teu livro, maravilhoso, né? Um dos pensamentos prisioneiros, o perfeccionismo, que eu falava, poxa, né? É isso, porque a gente quer tudo tão perfeito que a gente não deixa que as coisas sigam. E às vezes o seguir simplesmente é boiar, né? Minha terapeuta falava, Tati, nesse momento você precisa aprender a boiar, porque a gente, você só nada. E tem uma hora que se você nadar muito, você se cansa e se afoga. Então, se você não aprender a boiar, talvez você não chegue em lugar nenhum, sabe? Aquela coisa que você tem que boiar pra chegar numa margem. Então, pra mim, foi um esforço poder boiar, porque a passividade às vezes é a maior atividade que a gente pode fazer, sabe? É verdade. E, Tati, o que conta desse seu processo que você começou a se reinventar nessa pandemia, né? Você tá lançando uma nova página no Instagram, você tá trazendo partes tuas que você sempre teve vontade. conta um pouco do que você tá fazendo agora e como isso foi despertado entre você. Ai, Cris, eu acho que assim, durante todo esse momento que passei por todas essas coisas, eu acho que teve, tiveram, eu fiquei repensando, eu falei, caramba, será que tudo que eu fiz, todos os movimentos, eu já fiz um pouco de tudo, você pode fazer qualquer perguntar, você já mergulhou? Já. Já foi psicóloga? Já. Já. Você já fez hate? Já. Eu já fiz um pouco de tudo nessa vida. E aí, nesse momento que eu tava exausta, eu falei, gente, será que tudo que eu fiz, todos os movimentos que eu fiz na minha vida, será que foi uma coisa sem sentido, né? Será que é uma coisa que só serviu pra eu gastar a minha energia? Pra que que foi tudo isso? E de repente eu comecei a conseguir nomear tudo isso, conseguir organizar com a ajuda de muita gente e não eu, não tô nem falando agora de terapia, tô falando de profissionais, de processos da empresa que as pessoas iam me falando algumas coisas e eu tenho um bloco de notas que eu anoto tudo e eu ia anotando meus insights e eu comecei a montar e uma pessoa conseguiu nomear, falou, Tati, eu acho que o que junta tudo que você faz é um movimento. Você é uma pessoa que você desparalisa, que você põe a pessoa pra ação, porque isso é teu. Eu não posso ver uma pessoa parada, uma pessoa me conta uma coisa, sabe assim, ah, tava pensando e não sei que ela, tá pensando, mas não vai fazer por quê? Não, mas o que que falta pra você fazer isso? E a pessoa sai tão empolgada das conversas que ela já sai fazendo e eu falei, no fundo, acho que tudo que eu fui fazendo, agora eu juntei e consegui ver que tem essa história de colocar as coisas em movimento, né? E não são coisas, de colocar as mulheres, né? Eu sou muito, eu não posso imaginar eu sendo homem, eu amo ser mulher, assim, pra mim é a coisa mais maravilhosa do mundo e me enlouquece ver tantas mulheres caladas, presas, que não tem voz ou que acham normais situações que eu acho absolutamente bizarras, isso me tira do sério, sabe? Eu preciso ficar, prestar atenção pra eu ficar quieta, porque, claro, a gente tem que saber respeitar também o processo de cada um, difícil, mas eu acho que eu consegui, não consegui ainda não, acho que eu tô nesse processo de me colocar nesse meu papel e me colocar nesse meu papel dentro da minha marca, porque eu já fazia isso fora, né, isso era uma coisa que eu já fazia com Jobs of Action, que é o meu canal social, mas antes disso, na minha vida mesmo eu sempre fiz, mas quando eu consegui trazer pra dentro da marca, eu tenho uma marca de moda, né, eu mexo com sapato, eu tô nos shoppings, nos maiores shoppings de luxo do Brasil, né, quer dizer, com quatro lojas, eu tenho um público que eu falava como é que eu vou introduzir isso, será que o público quer ouvir isso? E às vezes eu sentia que, tipo, não, Tati, não tem nada a ver, esquece, vem sapato e tá tudo certo, mas isso não me completava, eu sempre, eu brinco assim, eu fiz PUC, eu fiz psicologia na PUC, então na PUC eu era patricinha, só que pro grupo de moda eu sou mais desencanada, então eu tô sempre desencaixada, entendeu? Porque eu nunca consigo me colocar em uma caixa, é um pouco desesperador. E até perdi o que eu tava falando porque eu sou bem louca e até agora minha cabeça está apagada. Eu adorei o que você falou das mulheres, a sua missão de colocar a mulher em movimento. Isso é uma coisa que você tá incorporando cada vez mais Ah, então lembrei, lembrei o que eu ia falar, e daí eu consegui trazer isso pra dentro da marca, né, conseguir juntar os pontos pra realmente colocar isso dentro da marca. E como, né? Porque você fala, como é que eu vou? E é lindo porque eu mexo com sapato, né? Então, é até poético, né? É movimento, é. A mulher em movimento. Mas eu, a gente começou a fazer isso apoiando mulheres em todos os sentidos. Na pandemia, quando eu fiz o círculo virtuoso e que a gente se uniu com várias outras, que eu liguei pra várias outras empreendedoras, eu falei, gente, acorda, a gente precisa se unir, a gente precisa se apoiar, né? Eu ainda falo, as influenciadoras fazem isso, uma influenciadora começa a nascer, todas comentam, ai que lindo, adorei, porque elas sabem que o engajamento é importante. A gente não. A gente fica concorrendo no meio da moda, coisas que a gente podia dividir muita coisa pra ganhar musculatura, né? Podia dividir fornecedor, podia dividir não sei o que lá, mas as pessoas têm medo, sabe? Têm medo. E eu vou te falar, não é que eu não tenho medo, mas a vontade de dividir ela é maior do que o medo que eu tenho, sabe? E a gente conseguiu se unir, conseguiu uma apoiar a outra, uma falar dos produtos da outra, e foi maravilhoso, foi o que salvou. E aí eu falei, tá bom, mas esse movimento, como é que eu torno ele sempre? Porque, né? Eu queria que ele ficasse sempre na marca. E foi daí que a gente teve a ideia de esse apoio entre as mulheres estarem em todos os sentidos. Então, agora, a partir de março, a gente vai fazer uma grande virada da marca, onde a gente vai ter tanto espaço para uma organização que apoia mulheres, expor os produtos dela. Então, a gente já está se unindo com essas mulheres. Todos os nossos produtos, parte, vai ser revetido para projetos de empreendedorismo feminino. Então, assim, eu falo, através do meu trabalho, através do dinheiro que eu ganho do meu trabalho, eu vou poder ajudar outras mulheres a empreender. Porque, para cada um, Cris, eu acho que tem o seu bastão da força, tem a mulher que o bastão da força está na família, tem mulher que o bastão da força está no trabalho, tem mulher que o bastão da força está na comunidade, eu acho que cada uma tem a sua forma. O meu está a empreender. É empreendendo, é colocando para fora as ideias que tem na minha cabeça e exercitando elas que eu vejo refletido a minha força. É isso para mim... Tati, bom, você fala, eu vejo que você é a Tory Burch do Brasil, né? Nossa, que chique! Mas ela fez esse trabalho, né? Numa época que não era todo mundo que fazia. Eu adoro, às vezes eu compro as coisas dela porque eu já participei de congressos que ela falou e ela tem essa consciência de empoderamento e ela não só fala, ela faz, né? O dinheiro que ela dá para as organizações de mulheres e aí as pessoas às vezes não entendem, né? Eu já fui muito criticada, principalmente aqui nos Estados Unidos, ah, porque só para a mulher? E tem um livro que mudou a minha vida, acho que não tem no Brasil, eu não sei, chama Half the Sky. Se você não leu esse livro, você lê. Chama Half the Sky. E ele explica o que acontece se a gente investe em mulheres, se a gente investe na educação de meninas. A gente muda, a gente aumenta os PIBs dos países de forma absurda, porque é a classe que está mais precisando. Igual, as pessoas falaram, por que você quer fazer uma terapia coletiva, chamar essas mulheres... Gente, os números da pandemia, 70% das pessoas de front, de front line, como é que chama? Linha de frente. Linha de frente do COVID, 60% são mulheres. Quatro vezes mais mulheres perderam o emprego. Duas vezes as mulheres são mais atacadas, até pelo formato, do jeitão do nosso cérebro, o nosso superpoder. Eu até brinquei ontem, eu falo, a gente tem o hipocampus que é maior que o homem, que é onde a gente guarda as nossas memórias. Então, assim, eu falo que curso de perdão para homem e mulher tem que ser em sala diferente, porque o nosso, amor, a gente lembra o que o marido falou em 2008 para a sogra, que a gente achou que ele não defendeu a gente, meu marido fala, como você lembra disso? Eu falo, meu hipocampus. Então, nós temos poderes na nossa mente que se a gente não saber usar, ele, em vez de nos fazer crescer, acaba fazendo a gente nos aprisionar. Então, assim, eu amei quando eu, na hora, eu já deixei o recado para você, porque desde que a gente conversou, você tem essa capacidade de, e isso que eu sinto quando você fala, ser uma força de, mesmo quando tudo, as coisas parecem se parar, você encontra uma forma de se movimentar. Eu lembro da nossa última bate-papo, você contou da sua empresa, das coisas estarem desandando e você não sabia e você encontra uma forma de movimentar. Quem mais te inspirou na tua vida? Se você pudesse dar crédito para alguém na tua vida, quem te deu essa força? Cris, engraçado, várias dinâmicas que eu faço, grupos que eu participo, sempre vem essa pergunta, quem te inspirou? E todas as vezes eu nunca tenho um nome para falar, porque eu falo assim, quem dá força para a gente muitas vezes é a própria vida, são as próprias situações que a gente vive, no meu caso particularmente, então eu não tive uma pessoa que me deu força, eu tive coisas que eu não tive e que me fizeram com que eu tivesse que ter força, foi pela falta que a minha força surgiu, eu perdi meu pai muito cedo, tive que me virar sozinha. Com quantos anos? Com quantos anos? Eu acho cedo, eu tinha 23, só que meu pai era separado da minha mãe, ele que era o provedor da família e tudo mais e ele tinha negócios, claro que ficou com a gente, mas muito nova e minha família não era, os irmãos não eram super unidos, então literalmente com 23 anos eu tive que passar, eu já morava sozinha, então eu fui morar sozinha cedo com 20 anos, 21 eu já fui morar sozinha e meu pai era muito bravo e ele sempre falou, se vira, se vira porque meu pai é o cara que se fez, então ele falava, aqui não vai ter nada de mão beijada, tudo que eu ganhei eu conquistei, você tem que conquistar o seu, então quando eu quis morar sozinha, ele falou, não, eu falei, ué, mas você se separou da minha mãe e eu vou ter que morar com ela, na época eu estava brigando com ela, adolescente, não tive dúvida, eu fui morar sozinha, fui trabalhar na Daslu, foi aí que eu fui trabalhar na Daslu para pagar meu aluguel, então eu brinco, eu falo, até aí eu estava desencaixada porque as meninas todas trabalhando na Daslu, o salário era para comprar roupa para elas, o meu era para pagar aluguel, então não sobrava quase dinheiro para eu comprar as roupas, mas assim, eu acho que todas essas situações me fortaleceram muito porque eu sempre olhava para a solução, literalmente, assim, então, acontecia, eu criava força para superar aquilo, sabe? Então, claro, eu falo de adversidades, eu sei que perto da vida de muita gente, minha vida pode não ter tido nenhuma adversidade, mas assim, para a minha, para a minha situação de vida, enfim, várias coisas, minha mãe teve depressão a vida inteira, então eu já cuidava dela desde pequena, e meus pais separaram com oito anos, meus irmãos foram morar com meu pai e só ficou eu, então se eu fosse fraca, a minha mãe ia sucumbir, então desde oito anos eu cuido de um adulto, então eu falo, essas situações fazem com que você tenha que ter força, ou você tem força ou você sucumbe, eu escolhi ter força, e na minha vida, hoje e sempre, a minha escolha é pela força, é pela luz, não é que não tenha um momento de sombra, não é que não tenha um momento de desespero, e eu falo, eu falo para as pessoas, eu assim, eu sou muito transparente, eu nem sei se é diferente, mas a minha escolha é pela luz, eu vou lutar até o último minuto para ter luz, para ter força, e realmente para poder continuar vivendo, eu amo viver, é uma coisa que assim, eu gosto muito de viver, por isso que na pandemia, quando eu me vi aprisionada no meu corpo, sem vontade de fazer nada, exausta, esgotada, por tudo que eu estava fazendo, eu falava, pelo amor de Deus, se isso é viver, eu acho que eu nem quero mais viver, graças a Deus, foram meses e passou, mas realmente... Prati, deixa eu te fazer uma pergunta, nossa, me emocionou assim, saber o seu histórico de vida, não sabia dessa história da sua mãe, desde os oito aninhos cuidando da sua mãe, por ter tido o histórico de vida que você teve, que você teve, crescer até antes do tempo do que muitas crianças, de vez em estar brincando na rua e ter uma mãe cuidando de você, foi uma inversão de papéis, você percebe que isso, como isso influenciou a sua vida, você tem, por exemplo, como muitas mulheres, inclusive de uma parte minha por muitos anos, eu era assim também, você tem dificuldade de receber? Ajuda? Tudo. Não. Então você é aquela, ou você sabe receber, você sabe pedir ajuda, ou você é aquela que, não, eu estou aqui, conta comigo, eu estou aqui para ajudar. Eu acho que eu sou seletiva, Cris, eu não posso dizer que, engraçado, eu sempre achei que eu super recebia ajuda, aí teve um Natal que eu fiz com as minhas amigas, e a gente fez um, cada uma fala as qualidades de cada uma, e os defeitos, né? E aí, eram só três amigas, uma até que mora em Londres, a gente trocando, e uma delas falou, a Tati é a melhor pessoa para ouvir, ela tem solução para as coisas, ela, nossa, ela é psicóloga da turma, ela ajuda todo mundo, aí, você, aí o defeito, ela falou assim, a gente não consegue te ajudar, porque você nunca pediu ajuda para a gente, e eu não tinha reparado. A Tati, a sua amiga também respondeu a minha pergunta. Mas você sabe o que acontece, mas eu digo assim, depois desse momento, eu passei até compartilhar algumas coisas com elas, e foi recentemente, mas é que eu, eu compartilho muito com meu marido, meu marido é um dos meus melhores amigos, é um parceiraço em tudo da minha vida, então eu sempre troquei muito com ele, sempre me senti muito acolhida, né? E me até fiz terapia em alguns momentos da vida, então assim, eu nunca, talvez nunca tivesse sentido necessidade de falar, e eu tenho uma coisa que assim, acho que quando você fala as coisas, elas também ganham força. Isso vale para a coisa boa e para a coisa ruim. Então, quando eu tenho algum sofrimento, às vezes eu prefiro não falar para ele não ganhando, ganha força, sabe? Então eu prefiro elaborar ele dentro de mim, ou falar com uma pessoa, porque senão aquilo começa a reverberar, que fala para uma, que fala para a outra, e todo mundo te pergunta, você está melhor? Você está não sei o que lá? E aquilo parece que se torna maior do que ele é, sabe? Então essa, é uma característica minha, assim, então eu sou seletiva, eu sou uma pessoa que, eu brinco, eu demoro para confiar, mas quando eu confio, eu sou muito aberta, mas eu realmente sou seletiva. Essa é a palavra. Bom, para mim, eu vou te convidar sempre, a gente vai fazer muitas coisas juntas. Ah, não tenho dúvidas. Antes de fazer a última pergunta, eu quero compartilhar algo com você, que você talvez não saiba, ou saiba, eu não lembro se eu deixei uma mensagem para você, você fez um grupo fechado, e você deu de presente o livro Doidas no Divã para suas amigas queridas. Nossa, eu lembro, você tirou fotos e mandou para mim, mulheres lindas naquela mesa, e lendo o livro, e você lê uma parte do livro, e eu queria te agradecer tanto, eu vou até me emocionar, mas sabe aqueles dias, eu recebi a tua mensagem, sabe quando você, minha filha chateada comigo, aquela coisa de 15 anos, você me trouxe para essa cidade, e eu quero voltar, e você questiona, ah, eu estou fazendo tudo errado como mãe, e eu cansada, eu lembro que eu mudei para um lugar alugado aqui, sabe aqueles dias que você está assim, tão mal, tão mal, se sentindo assim, poxa, eu estou fracassando como mãe, e aí eu recebo aquela mensagem, aquela mensagem sua, aquelas fotos, sabe, porque o livro Doidas no Divã, foram histórias, momentos difíceis que eu passei, que hoje as pessoas lê, dão risada, umas choram, e aí é como se você, Deus usou você para me dar uma mensagem, falando, esse capítulo também vai passar, então eu quero te agradecer, eu vou te falar assim, no fundo do coração, sabe quando, você foi usada assim, porque foi um momento que eu, ah, eu também te usei, então eu também te usei, não se preocupa que uma usa a outra, quando eu falo que eu sou seletiva, eu acho que assim, eu tenho o toque de midas, não é porque o que eu toco vira ouro, é porque eu aproximo pessoas que valem ouro, eu realmente assim, eu tive essa bênção na minha vida, as pessoas próximas assim, muito boas, as coisas eu acho que até, eu já repilo, repelo, nem sei como fala, mas você, a gente se conhece, a gente não se conhece pessoalmente, e eu lembro quando a Rê falou de você, você falou, Tati, você vai amar, Cris, eu falei, putz, tá bom, era tanta coisa que eu falei, eu acho que eu não tenho tempo para amar mais ninguém, não é nem que eu não vou, eu não tenho tempo, não tenho cabeça para amar, não consigo mais amar ninguém, e aí eu te conheci, eu falei, cara, que mulher, porque é muito difícil, como eu sou a provocadora, a cutucadora, a que mobiliza, a pessoa precisa fazer um esforço maior para me mobilizar, porque eu tenho muitos recursos, eu realmente assim, sou uma pessoa que graças a Deus, vim desenvolvendo muitos recursos na minha vida, psicológicos mesmo, e você Cris, você tem uma força, que eu não sei te falar de onde vem, eu acho que você tem, eu brinco, você tem um arquétipo, que eu identifico muito, que é o arquétipo do homem comum, porque é aquela pessoa que te aproxima, que você quer ser amiga, mas que tem uma sabedoria por trás, você sabe falar a frase certa, na hora certa, e você, da mesma maneira, eu estava na rede, no final do ano, também super reflexiva, pensando, puxa, o que vai ser, será que as coisas que eu estou fazendo na minha vida, no meu trabalho, será que eu estou indo pelo caminho certo, porque eu não sei, de verdade eu não sei, você me mandou uma mensagem linda, falando, Tati, sonhei com você, sonhei que você estava prosperando, que você estava, e eu fiquei muito emocionada, porque aquela mensagem para mim, não foi uma balela, foi uma coisa muito forte, e eu acho que assim, então por isso que eu te falo, eu te usei, e com certeza Deus está te usando loucamente, para também ser o canal das mensagens dele, porque você tem essa coisa muito aforada, não é o que você fala, não é, sabe, é uma energia que mesmo a gente longe eu sinto, por isso que assim, eu falei, eu falei um pouco antes de entrar na live, eu sou uma pessoa que eu durmo cedo, essa hora eu já estou assim exausta, eu falei, se fosse com qualquer pessoa, eu não ia conseguir tirar a vitalidade, mas eu tenho certeza que com a Cris, eu vou ressuscitar, você é maravilhosa, você faz pelas mulheres, o que você faz pelas mulheres, o que você desabrocha na gente, com essa tua luz, que é muito tua, e está sempre doando a sua vida, porque é muito difícil a gente emprestar a nossa vida, a nossa história, para alguém, porque é o que você faz, é o que você fez no teu livro, lindo o teu livro, chorei de dar risada, mas ao mesmo tempo, me senti assim, muito próxima de você, obrigada, eu quero te agradecer muito. Obrigada a você, e eu quero que você encerre com uma mensagem, com um conselho, com algo que você aprendeu nessa pandemia, que a gente está focando nisso, que você vai levar para o resto da tua vida. Cris, eu acho que eu vou falar o que eu falei no Dia das Mulheres, porque é que a gente possa, que é impossível ter luz, sem ter sombra, e que a gente possa ser luz, e deixar de ter medo do que vem junto com ela, porque a sombra vem junto. Eu acho que é isso, é isso que eu tento todos os dias me lembrar, às vezes eu esqueço, aí eu lembro de novo. Que lindo. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada, obrigada. Oi, eu vou estar assistindo novo, tá bom, você é uma inspiração. E você está com o Instagram novo, qual o nome? Meu Instagram agora é mulher.em.movimento. underline, mas é só, Tatiana Loureiro vai dar mulher em movimento. Na verdade, meu Instagram que eu resolvi abrir, não sei se eu vou deixar aberto ainda, mas por hora ele está aberto. Obrigada, obrigada a todo mundo, eu estou vendo toda a minha equipe aqui, linda, Liz, que está sempre junto comigo, o pessoal da Viva, obrigado, viu mesmo. Obrigada. Um beijo, beijo, tchau. Gente, fala, outra mega deusa, como a minha sobrinha fala, outra mega deusa, doida, linda, ai que delícia, né? Nossa, ela estava falando, me emocionou, e realmente, Deus usa pessoas que a gente nem imagina, assim, do nada. Eu falo, Deus está falando muito pelo WhatsApp, né, hoje em dia. Você está sempre recebendo aquela mensagem, você fala, não, Deus está lá. Gostaram? Renata, querida, amiga da Agência Viva, assista, a Marissa, aí, Maris, Maris Rafa, vamos te ver, né, eu te deixei um recado, como é que eu moro aqui, a mulher mora em Miami, mulher linda, maravilhosa, todas as mulheres guerreiras, heroínas, né, você também é uma heroína, se você faz parte aí dessa, dessa terapia, porque você é uma heroína. Eu quero encerrar, com uma dinâmica, um exercício, que eu quero que você faça, mas antes, eu quero ver se alguma de vocês tem alguma pergunta que você queira fazer. Hoje a gente falou muito com mulheres, a Elisa falou, a Elisa falou muito do, dessa coisa de se reinventar, né, no momento difícil da pandemia, ela criou algo diferente, que eu estou usando aqui agora, a Tati também está se reinventando, abrindo uma nova página, e não é só uma nova página no Instagram, é uma nova página na vida dela, né, pegando, percebendo que não é só vender um produto que ela quer, mas a missão maior dela, que é colocar a mulher em movimento, né, usar isso. Então, assim, a vida, de repente, agora está te pedindo, né, para você se reinventar, né, para você se, e antes de eu fazer esse exercício, que eu quero que se você puder pegar um papel, uma caneta, eu, eu, tem dois exercícios, deixa eu ver qual que eu vou querer fazer para vocês, que eu acho bem legal, mas a Tati falou uma coisa, que eu acho que eu vou fazer esse aqui, ah, alguém tem uma pergunta aí para fazer, para a gente encerrar, e eu fazer esse exercício? Gente, esse exercício é bem simples, mas eu acredito que ele vai ajudar a tirar aqui do peito, às vezes, bastante medos e coisas que a gente passou. Então, o que eu vou pedir para vocês? você vai pegar um papel e você vai fazer um coração pequenininho, um coração grandão, bem simples assim, eu sou péssima de desenho, eu não sou a Elisa Lima, eu não sei, isso é um coração, por isso que eu só trabalho com mulher, porque eu preciso de pessoas assim, com muita instituição, uma visão, né, não dá para trabalhar com homem, eu falo, o que é isso? Coração, tá? tá vendo aqui? Então faz um coração, um coraçãozinho, fez aí? E se você não tiver papel e caneta agora, não acorda, não acorda, amanhã você faz, faz com calma. E aí eu quero que você coloque aqui todas as mensagens que você recebeu, que você falou para você mesma, no início e até agora na pandemia, que te provocou sentimentos difíceis de sentir, eu não gosto de falar negativo ou positivo, porque sentimentos são sentimentos. O que que você falou, ouviu na pandemia, que te provocou sentimentos e emoções difíceis? Que tipo de mensagem, né, de medo que você ouviu? Escreve aí para mim. Eu, por exemplo, eu fiquei com muito medo, eu estava no Brasil, e eu lembro o meu medo de não, de ficar longe dos meus filhos, eu fui para publicar o livro do Oriol Zundivan, foi tudo cancelado, eu nunca tive até hoje um bookstine no Brasil, Deus quiser, um dia vou ter, e eu, é um medo, assim, de eu ficar longe dos meus filhos, eu acabei tendo que ficar duas semanas dentro de um apartamento, sem os meus filhos, e depois que eu tinha voltado do Brasil, então foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe dos meus filhos, eu chorava, eu dormia chorando, assim, de sol no estado, e eu lembro, assim, medo, medo, e até medo que me dava, eu quero que você vá colocando, escreve aqui, tá? Eu não estou escrevendo agora, eu estou falando com você. Então, fala aqui os medos que você sentiu durante esse tempo, escreve aí para mim, e imagina que você está colocando aqui, como flechas no teu coração. Eu fiz esse exercício com professoras, um grupo de professoras, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e foi lindo o resultado. Então, eu quero que você fale aqui para mim, medo de perder minha mãe, medo da perda, o que mais? Eu senti medo, por exemplo, eu vou ser muito honesta com vocês, eu lembro que eu falava assim, poxa, Deus, eu fiquei nove anos indo e voltando para terminar esse livro, e agora, ninguém nem vai saber que ele existe. foi tudo cancelado, a editora falou que não vai colocar isso, não tem como colocar esforço nesse livro, e eu lembro que eu senti medo do fracasso, medo de todo o esforço, não ter dado em nada, olha aí, desânimo, medo, ansiedade, medo das minhas filhas, medo da solidão, medo de ficar sozinha, minha família, medo do vírus, medo da morte, medo da economia, olha isso. Então, você vai escrever todos esses medos, as mensagens que você recebeu e que te deixaram com medo, e aqui, eu quero que você coloque o que você sentiu por causa desses medos, ou o que você está sentindo. eu me senti fracassada, eu lembro eu entrando no avião, eu peguei vários livros doidos no divã, e eu lembro que uma pessoa perguntou, ah, o que você veio fazer no Brasil, aquelas conversas, eu falei, eu vim publicar um livro, fazer um lançamento, ai, como é que foi? Falei, foi tudo cancelado, não tive nada, e aí eu lembro que a pessoa nem se interessou para saber, eu lembro que eu falei assim, poxa, eu fracassei, sabe? Eu senti fracasso, e medo também, porque eu lembro que foi quando os aeroportos estavam todos vazios, meu marido querendo que eu voltasse, minha família no Brasil com medo do vírus, aquela coisa que a gente não entendia, que foi março do ano passado, então eu quero que você coloque aqui nessa parte do coração, o que você sentiu? Ansiedade, escreve aí para mim. Então, esse medo que eu tinha me fez me sentir fracassada, me fez me sentir muito sozinha. Escreve o que você sentiu, o que você está sentindo nessa pandemia. Escreve, aqui, gente, eu só estou dando um exercício que você pode fazer, pode fazer com o seu time. ó a Cris, minha prima querida do Canadá, escreveu angústia, angústia é aquele nó que dá, né, desânime, insegurança, ansiedade, pesadelos constantes, cansaço, né? Olha, a Estela colocou, vê minha filha chorando saudade da minha mãe, gente, a minha filha tem 15 anos, ela é tão apegada à minha mãe, minha mãe até agora, faz um ano que eu não vejo a minha mãe, e minha filha fala assim, mãe, eu só quero sentir o cheirinho da vovó, aquilo me aperta, porque eu também quero o cheirinho da minha mãe, né? E aí eu penso assim, poxa, eu também tenho saudade da minha mãe, só que naquele momento eu tenho que ser mãe, só que eu quero ser filha, e às vezes eu não posso ser filha, porque eu preciso ser mãe, né? Então, insônia, insegurança, então eu quero que você olha esse coração, né? Todos os medos são flechas apontadas para o seu coração, e todo o que esse medo fez você sentir, né? Porque assim, por trás de todas as emoções, vamos dizer, que não são tão gostosas de sentir, mas são importantes, é o medo, né? Por trás da raiva, é o medo, da tristeza, é o medo, né? Você está triste, está com medo do quê? Você está, você está angustiada, você está com medo do quê, né? Então, em várias teorias de psicologia, a gente tem duas emoções básicas, né? Que é o medo e o amor, são duas emoções básicas, e todas as outras emoções vêm dela, né? O medo, nós, como seres humanos, a gente nasce com dois, e tem cientistas que falam três medos, é o medo da queda, medo de barulhos, e medo de cobra, que foi passado do, tem pesquisas que mostram que foi passado do chimpanzé, né? Então, a gente tem esses medos, a gente nasce com esses medos, né? Então, a criancinha, quando você faz assim e parece que ela vai cair, ela chora, você dá uma descarga, a criança chora, porque a gente nasceu com esses medos, para proteção. Todos os outros medos, eles são aprendizados, a gente não nasceu com eles. Né? Então, eu quero que você, se você conseguir agora fechar o olho um pouquinho, põe a mão no teu coração, e você está aqui comigo agora, de cabeça servida. Às vezes as coisas não melhoraram, ou as coisas melhorou, melhorou um pouquinho, não parou, ou você sente que piorou. Não importa o que está acontecendo, você está aqui de cabeça erguida. Você é uma heroína. Você passou por um ano muito desafiante. E você está aqui, no seu celular, podendo estar me ouvindo. Então, agora, eu quero que você olhe para esse papel, como você fizer, tá? E você vai colocar todos os medos que você sentiu durante esse tempo, e como ele afetou o seu coração, fez você sentir, como se você escrever, angústia. E eu quero que você responda em uma palavra aqui nesse coração. quem você precisou ser, quem você precisou se tornar para continuar a sua caminhada com o seu coração pulsando, mesmo sentindo tudo isso que você estava sentindo. Eu vou repetir. Quem você precisou se tornar, quem você precisou ser para passar por tudo isso, todos os medos, emoções que você escreveu aqui, vai escrever aqui. Em uma palavra eu quero que você me responda. Aqui, a Dani já respondeu a dela, forte, em uma palavra, quem você precisou se tornar, quem você precisou e precisa ser para o seu coração continuar pulsando e fazendo você aqui de cabeça erguida, forte, dependente, olha que lindo, dependente de Deus, resiliente. E eu quero que você coloque essa essa quando eu fiz para mim mesmo esse exercício, eu coloquei a palavra entregue, porque eu precisei me entregar a Deus e falar eu não controlo nada, parece que nem o governo está controlando nada, ninguém está entendendo nada, eu vou me entregar no colo do pai, confiante, responsável, você que colocou a palavra fé, eu quero que você procure responder quem você precisou se tornar, então, quando você tem fé, você é quem? E aí escreve essa palavra, porque eu quero uma palavra mais que associada à sua identidade, não que fé está errada, de jeito nenhum, mas eu quero quando uma pessoa com fé é uma pessoa, você responde, confiante, o que te vier na sua mente, resiliente, graça, olha que lindo que a Pathy respondeu, precisei ser eu, a Pathy estava, olha isso, então você põe eu, meu eu real, eu precisei me tornar o que eu estava me escondendo, para superar isso, não dava mais para eu ficar me escondendo, olha que lindo, põe a palavra eu, o eu verdadeiro, o meu, entregue, reverente, olha que lindo, corajosa, e aí doido, o que eu quero fazer para a gente encerrar? Eu quero que você ponha a mão no teu coração nesse momento, eu quero que você consiga fechar o teu olho, tenta fazer isso, tenta fechar o teu olho, e eu quero que eu vou colocar aqui, e eu quero que você procure escutar agora a batida do teu coração, mas é muito importante que você sinta a batida do teu coração, e nesse momento eu não quero que você pense em querer ser mais ninguém, aprender mais nada, fazer curso online para não sei o que, agora eu quero que é o momento de você agradecer esse coração, esse coração forte, corajoso, resiliente, entregue, confiante, esse coração, e eu quero que você conecte com esse coração, com essa palavra que você escreveu aqui, esse coração que precisou ser forte, que precisou ser corajoso, que precisou ser resiliente, que precisou ser ele, verdadeiramente eu, como eu sou, eu quero que você termine esses minutos, esses segundos, agradecendo esse coração, que continuou pulsando, que mesmo com os medos que você passou, mesmo com tanta insegurança, dúvidas, decepções, frustrações, esse coração continuou pulsando, eu quero que você agradeça, agradeça esse coração, fale obrigado, obrigado. Doida? A gente, às vezes, a gente está passando por um momento muito difícil, e nesses momentos, é importante a gente parar alguns segundos, alguns minutos, e valorizar a nossa jornada. Tem uma coisa muito importante que eu quero falar hoje, que é assim, não confunda um problema pessoal com um problema social. Eu falei isso aqui, eu vou repetir. Um livro fantástico escrito por uma socióloga, uma jornalista, que é Crisis at 30, é Crises ao 30, e ela fala, a gente veio de uma geração, nós crescemos, a minha geração, eu estou com 44, a gente cresceu assistindo Mulher Bionica, Mulher Maravilha, Panteras, Popeye, e essa coisa do super heroína que vai, que resolve, e é maravilhoso a gente ter esse lado. mas com isso veio também a era, a onda da autoajuda, aquela coisa de que você pode curar sua vida, Luiz e Rei, ou eu sou responsável por tudo que me acontece, por tudo que cativas, pequeno príncipe. Então, hoje eu quero te falar uma coisa doida, e esse livro dessa jornalista e da socióloga que eu li há muitos anos atrás, eu estava com 32 anos quando eu li, então eu vou fazer mais um. É um livro que fez eu repensar porque quando você vê a história, a nossa história na década de 40, 50, até 60, antes de entrar essa onda da autoajuda, da psicologia do positivismo, eu não vou entrar muito na história, tudo que acontecia, as pessoas não automaticamente achavam que eram culpa delas. Tanto que as manifestações nas ruas, mudanças políticas eram muito mais até ativas naquela época do que agora, porque as pessoas não achavam que um problema automaticamente era culpa delas. Elas paravam e falavam que isso é um problema social, a gente vai ter que mudar. Hoje em dia, está muita gente e principalmente nós, mulheres, a gente tem a tendência de achar que tudo que acontece a gente tem que resolver ou que tudo que acontece a gente tem que... É um problema nosso, é responsabilidade nossa. Eu quero falar uma coisa para você, doida, o que está acontecendo agora com essa pandemia é um problema social. e problema social a gente tem que mudar, transformar o nosso social, o nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade. Não é um problema pessoal. Muito do que você está sentindo agora e eu é um problema social. E isso eu coloquei até no meu livro Doidas no Divã. E eu coloquei, na verdade, frases desse livro que eu lia muitos anos atrás dessa socióloga, dessa jornalista. A gente tem que tomar cuidado, essa geração da autoajuda, que eu fui parte, que eu fui vítima. Nós temos que tomar cuidado de não fazer um problema social que precisa da nossa ação como cidadão para mudar, transformar ele num problema pessoal. Porque assim, em vez da gente transformar o nosso mundo ao nosso redor, desencadeia uma crise pessoal. Agora, muito do que nós estamos vivendo não tem nada a ver com a gente. Pessoalmente. Isso é um problema social do mundo. Nós temos que separar isso da gente. Tem que separar. A minha filha estava querendo mudar de escola. A mãe quer mudar de escola. Tem que usar máscara o dia inteiro. Tem que... Eu falei, filha, não, e aí está difícil de fazer amizade. Filha, se eu te mudar para uma outra escola, vai continuar a mesma coisa porque isso não tem nada a ver com você. Você é uma menina alegre, divertida. como é que você não está fazendo amizade por um problema teu? Não está fazendo amizade com mais facilidade porque é um problema social do mundo. doida, muito do que esse coraçãozinho teu e meu sentiu é porque a gente colocou uma culpa e uma pressão nossa que não tem nada a ver com a gente. Muito do que nós estamos passando não é um problema pessoal, é um problema social. e vamos começar também a separar isso e valorizar essa guerreira, essa heroína dentro de nós que apesar de tudo, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar das dores, ela está aqui com o coração dela pulsando. E é esse coração que você escreveu aí, esse coração forte, esse coração confiante, esse coração que tem fé, esse coração que se entrega, esse coração que tem resiliência, é esse coração que está te mantendo em pé. E é esse coração que vai continuar te mantendo em pé de cabeça erguida. Então hoje, antes de dormir, põe a mão no teu coração, tenta escutar o pulsar dele e agradeça a guerreira e a heroína que você é. Eu vi que meu querido amigo Paulo Guerra está aqui, um dos melhores cabelinhos do Brasil. Paulo, doido, os heróis que estão aqui também nos escutando. Tá? Então, doida, tenha uma noite abençoada.